Em um café da manhã com empresários e profissionais ligados ao setor imobiliário da cidade, a Associação Empresarial convidou o diretor do IPUPEB, Gilmar Tumeleiro, para explanar sobre o plano diretor de Pato Branco e o estágio em que o estudo se encontra. Nós já estamos na segunda parte da terceira fase da revisão do plano diretor. Para finalizar, a parte 3, que é a realização das propostas, e na fase 4, que é a última fase, é a institucionalização e a geração das minutas de lei. O próximo momento importante também do processo de construção do plano diretor urbano de Pato Branco será agora, no dia 10 de maio, quando uma nova audiência pública, uma das últimas, será realizada às 19h na Câmara de Vereadores. Depois, o projeto elaborado a partir da construção com o debate da sociedade vai ser submetido à votação na Câmara de Vereadores, para somente então ser publicado e passar a valer. O plano diretor orienta o desenvolvimento do município. Para o empresário Andrei Lutck da Silva, diretor de indústria da Associação Empresarial, o plano precisa contemplar as necessidades de Pato Branco para assegurar um desenvolvimento sustentável que garanta qualidade de vida futura a todos. Esse planejamento do plano diretor Pato Branco tem metas a curto, médio e longo prazo, então é importante a presença do empresário, porque vai influenciar diretamente nos empreendimentos, na malha viária, nas possíveis novas gerações de emprego, de negócio, na cidade como um todo. Define também aonde determinado tipo de empreendimento, como uma oficina mecânica, por exemplo, pode ser construída na cidade? Isso, como a associação é multiempresarial, então tem vários setores que acabam participando desse debate. Então é importante saber para que lado vai crescer a cidade, bem como os setores que serão envolvidos nos bairros, na própria circulação de trânsito do Pato Branco. Para os corretores imobiliários, o debate é fundamental. O corretor André Dietrich, coordenador do Núcleo dos Corretores Imobiliários da Associação Empresarial, disse que a participação da sociedade garante que a lei vá de encontro à realidade patobranquense. O profissional conhecer o que a cidade pode ou não fazer, onde permite cada situação, é o mínimo que se espera do corretor de imóveis, né? Que vai vender o município, ele que vai difundir, não só a nível municipal, a nível estadual também, e por que não, a nível nacional, as oportunidades de negócio que tem para Pato Branco, para o crescimento do município, né? Então, vamos lá, vamos lá.